E no vídeo de agora, bomba meus amigos, bomba no Flamengo, fim da linha pro Gabigol no mais querido do Brasil, é exatamente o que que tá acontecendo Almeida, vou trazer pra vocês aqui a fala do Thiago Asmar, o pilhado, que simplesmente trouxe aí pra toda a nação rubro-negro uma informação importantíssima, e eu vou colocar pra vocês esse corte aqui do pilhado. E também tem informação do Renato Maurício Prado, tudo sobre o nosso Flamengo, o que que tá acontecendo, essa bomba que estourou, vou trazer pra vocês no vídeo de agora, então ó, já fica aqui comigo do início ao fim, não pula nenhum pedaço sequer galera, fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes pessoal, vamos chegando daquele jeitão ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. O que que tá acontecendo no Flamengo? Tem um jogo muito importante nesta quarta-feira, Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil, mas a bomba estourou. E eu vou trazer pra vocês agora o que foi que Thiago Asmar, o pilhado, falou sobre essa bomba que estourou no Flamengo, sobre Gabigol e o presidente do mais querido do Brasil. Parece que fim da linha. Vamos acompanhar o que o Thiago Asmar, o pilhado, falou. Créditos e mais direitos autorais deste corte é lá do canal Pilhado Esporte, vamos acompanhar. Galera, Gabigol chegou ontem em Manaus, foi ovacionado pela torcida, a gente mostrou imagens aqui da chegada do Gabigol no hotel, ele foi lá na multidão, tirou foto com as pessoas. Agora, tudo indica que Gabigol não vai ficar mesmo no Flamengo, tá? Muita gente me pergunta, ah, mas a torcida perdoou lá em Manaus. O negócio é o seguinte, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, eu falei ontem à tarde com pessoas fortes ali dentro do Flamengo, porque eu li, né, o Júlio Miguel Neto, também o Renato Maurício Prado, disseram que o presidente já queria uma saída imediata do Gabigol, e eu falei com pessoas ali, com duas pessoas que têm grande entrada dentro do Flamengo. O negócio é o seguinte, realmente o Rodolfo Landim quer o Gabigol fora do Flamengo. Isso pode mudar com o tempo? Pode. No futebol, nunca se sabe, né? A gente sabe que as coisas no futebol acontecem, daqui a pouco o Gabigol começa a fazer gol pra caramba, as coisas podem mudar. Mas depois da situação da camisa do Corinthians, depois da situação que o Gabigol mentiu pra diretoria do Flamengo, sobre a foto, dizendo que a foto era falsa, que era uma montagem, o presidente Rodolfo Landim não quer a permanência do Gabigol no Flamengo. Muito se fala que ele quer uma saída imediata, que ele gostaria que o Gabigol já saísse agora do Flamengo. O negócio é o seguinte, realmente o Rodolfo Landim tem esse objetivo de já negociar o Gabigol. Agora, ele não quer liberar de graça o Gabigol. Ou seja, se for pra tirar o Gabigol do Flamengo agora, no meio do ano, provavelmente algum clube, o Cruzeiro é o mais forte nessa disputa, o Corinthians também deve entrar nessa briga, que seja algum clube do exterior. Se quiserem tirar o Gabigol agora do Flamengo, o Rodolfo Landim vai querer dinheiro. O Rodolfo Landim vai querer que pague um valor pra essa negociação. É claro, pra qualquer clube interessaria. Tá bom, vamos fazer um empréstimo do Gabigol até o fim do ano, a gente paga o salário e o Gabigol depois é contratado. Não é esse o objetivo do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim realmente ficou muito puto com a situação do Gabigol, porque o Gabigol já vem somando casos de indisciplina. Teve a situação do doping, o Flamengo comprou o barulho do cara, não suspendeu o salário, continuou pagando o salário, mesmo com o Gabigol, sem treinar e sem jogar. O Flamengo honrou com seus compromissos. Aí o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. De uma forma bizarra na Libertadores, o Gabigol fez festa de poderoso chefão e expôs a diretoria novamente. Aí o Gabigol teve aquele beijinho que ele mandou pro Dorival Júnior logo depois de uma partida horrorosa dele na final da Copa do Brasil. Teve a situação do Gabigol falar num podcast e ficar falando bem da torcida do Corinthians. E depois do Gabigol ter saído várias reportagens do presidente do Corinthians dizendo que o Gabigol estava levando numa boa o fato de poder vestir a camisa do Corinthians, ele vestiu a camisa. Então, o presidente do Flamengo ficou muito puto com a situação. Ficou ainda mais revoltado com a mentira do Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol falou que a foto era montagem e expôs ali a diretoria do Flamengo. Foi um papelão e o Rodolfo Landim não quer mais a renovação do Gabigol. Ele já não queria tanto, tá? É bom deixar claro. O Rodolfo Landim, ele já não queria a renovação do Gabigol. Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram de tudo pra ter o acerto. Lá atrás, quando tava aquele negócio da negociação, e foi o Rodolfo Landim que parou a negociação. Ou seja, nunca o Rodolfo Landim concordou com uma negociação com o Gabigol como ele queria, com mais quatro anos de contrato e recebendo mais de dois milhões de reais por mês. Então, se o Rodolfo Landim, antes, já não queria tanto essa renovação com o Gabigol, agora é informação. Agora o Rodolfo Landim não quer nada a renovação com o Gabigol. Agora o Rodolfo Landim, além de não querer renovar com o Gabigol, ele vê o Gabigol como um problema no Flamengo. E ele quer sim se livrar do Gabigol. Agora, uma rescisão imediata de contrato não vai acontecer. Porque o Rodolfo Landim quer ver se ele consegue ganhar dinheiro em cima do Gabigol. Se alguém paga algum valor, não de compra, claro que faltam só seis meses pro fim do contrato dele, mas algum valor ali que o Flamengo possa fazer um caixa e que não seja só um empréstimo. Pro Flamengo, um empréstimo já é uma economia, porque o Flamengo paga um milhão e meio de reais por mês pro Gabigol pra um jogador que não tá jogando nada. Mas com essa gestão do Flamengo, que é uma gestão financeira, é uma gestão de líderes de multinacionais, eles querem fazer dinheiro. Ou seja, se o Cruzeiro quiser tirar o Gabigol agora, se o Corinthians quiser tirar o Gabigol agora, o Flamengo vai pedir um montante em dinheiro pra que ele possa acelerar essa saída e que não seja no fim do ano. Agora, o Gabigol também pode assinar um pré-contrato. Isso pode. A partir de junho desse ano, do meio do ano, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E como a gente trouxe aqui no canal Pilhado, o Cruzeiro já fez uma proposta de três anos a três anos e meio de contrato com o Gabigol, tá? Fez uma proposta de três anos e meio de contrato pra receber um valor altíssimo de salário. Não sei ainda se esse valor de salário vai passar dos dois milhões de reais como ele pedia no Flamengo. Mas o Cruzeiro tá disposto a pagar. Ou seja, o Cruzeiro acredita que o Gabigol possa render o seu máximo ainda se ele mudar de ares, né? Com relação a essa situação do Gabigol com o Cruzeiro, o Cruzeiro quer pagar. O Cruzeiro acredita que o Gabigol possa se recuperar, possa dar a volta por cima. E o Gabigol, no projeto Cruzeiro, o que ele seria? Ele seria o símbolo de que o Pedro Lourenço vai vir pra fazer um Cruzeiro forte. Um símbolo de que o Cruzeiro agora vai investir dinheiro. De que o Cruzeiro vai montar um elenco poderoso. O Pedro Lourenço tem no Gabigol e no Cássio símbolos que podem mostrar que o Cruzeiro vai querer brigar de igual pra igual, principalmente com o seu rival, o Atlético Mineiro, que vem construindo uma hegemonia em Minas desde a crise no Cruzeiro e a entrada do Merim e do dono BMG lá no Atlético Mineiro. Então o Gabigol, além dele ser um símbolo de que esse Cruzeiro vai ser forte, de que o Cruzeiro vai investir, vai trazer grandes nomes, o Gabigol também, como eu fui o primeiro a trazer, isso eu fui o primeiro a trazer, foi notícia exclusiva aqui do canal Pilhado Esportes, que foi quando o nosso canal cresceu, que essa notícia repercutiu muito, né? O Gabigol, ele é um sonho antigo do Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço, o novo dono do Cruzeiro, ele tem o sonho de ter o Gabigol no Cruzeiro há pelo menos uns dois anos, tá? Por que eu digo isso? Porque eu conheço muita gente próxima ao Pedro Lourenço que me confirmam que o Gabigol é um sonho dele e o Pedro Lourenço, ele não era o dono do Cruzeiro ainda, mas ele já é investidor nesse Cruzeiro há muitos anos. O mercado dele sempre foi o patrocinador máster, ele é cruzeirense doente, ele botava dinheiro até para pagar bicho dos jogadores em títulos e ele cobrava do Cruzeiro porque ele queria o Gabigol vestindo a camisa do Cruzeiro. Agora que ele é o dono, agora que ele pode escolher, ele quer o Gabigol. O Gabigol é o grande sonho do Pedro Lourenço. Por isso que eu digo, acho que o Corinthians vai entrar forte na briga por ser uma vontade do Gabigol. Pô, o Gabigol elogiou o Corinthians em podcast. Gabigol vestiu com a camisa do Corinthians. Gabigol teve aquele aferro lá com o Corinthians que o presidente do Corinthians revelou para o Brasil todo. O Gabigol negou, mas agora ninguém mais acredita na palavra do Gabigol. Então, eu acho que o Corinthians vai entrar nessa briga. Mas se não contar muito a vontade do Gabigol de jogar no Corinthians, se ele tiver essa vontade que parece ter, eu acho que o Cruzeiro é o clube mais forte nessa briga. Bom, vocês viram aí. O presidente do Flamengo não quer mais o Gabigol no mais querido do Brasil. Quer vender o mesmo. Ele quer se livrar do Gabigol, mas para tirar o Gabigol do Flamengo ele quer grana. E não está errado. E olha só. E olha só essa notícia que o Renato Maurício Prado também trouxe sobre essa situação. Já tem aí pelo menos quatro clubes interessados no Gabriel Barbosa. Que são eles. Segundo o Renato Maurício Prado, os clubes interessados, esses quatro clubes interessados no Gabigol é o seguinte. Deixa eu trazer para vocês aqui. O Bahia, do Rogério Senne, que já foi treinador do Gabriel. O próprio Corinthians, embora o Augusto Melo agora dê aí certa esnobada, mas ele está afim. Senão, não teria feito esse auetodo, esse carnaval todo no início do ano. Mas o Corinthians ainda está afim sim. O Grêmio do Renato Gaúcho, que já treinou também o Gabriel Barbosa. E o Cruzeiro, o Cruzeiro, que está muito interessado. Inclusive, já entrou em contato com o Gabriel Barbosa. Esses são os quatro clubes que estão interessados no Gabigol, meus amigos. E aí, qual a opinião de vocês? O presidente Rodolfo Landir não quer mais o Gabigol. Esse negócio de tem chance de ter um contrato assinado entre os dois, renovado? Não tem. O presidente Rodolfo Landir quer o Gabigol fora do Flamengo. Eu vou dar minha opinião rapidão. Rapidão. Eu acho que o Gabigol, saindo do Flamengo, ainda nesta janela, vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro veio muito forte para contratar o Gabriel Barbosa. Então, já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações. vai para o Flamengo. vai para o Flamengo.